Olá pessoal, apresento para vocês esses três lindos cactos e quero falar sobre o nome deles. Porque no primeiro vídeo que eu postei no meu canal, eu citei que esse cacto aqui, o nome dele é Castelinho de Fada, mas na verdade não é. Eu passei muitos anos enganada chamando ele de Castelinho de Fada, porque sempre me falaram que era. E eu acreditei, por falta de experiência de conhecer o nome dos cactos, sempre achei que ele era o Castelinho de Fada, mas na verdade não é. Depois de muitas pesquisas, muitos estudos, eu ando estudando agora sobre o nome dos cactos e das suculentas. Então, eu descobri que o verdadeiro nome dele é Seros Jamacaru. Ele é da família dos monstrosos, dos monstros. Gente, essas duas mudinhas, eu tenho elas há quase 10 anos. Quer dizer, elas não. A mãe dela, que hoje já não tenho mais, né? Infelizmente, entrou um gato aqui dentro do meu quintal e nesse dia foi o fim de vários cactos meus. Meu cachorro tem pavor de gato, ele não pode ouvir o miado de um gato, que ele fica desesperado. Então, eu tinha um vaso já com três pés desse cacto, estava grande, estava lindo, lindo, lindo. Mas meu cachorro destruiu. Vocês não acreditam como ele ficou. Sobrou pontinhas, eu fui, peguei as pontinhas, catei e replantei. Mas como ele é um cacto maravilhoso, ele é um cacto super resistente, eu deixo esse cacto exposto à chuva, exposto ao sol direto. Ele está sempre assim, verde, bonito e nunca deu praga nenhuma nele. Então, eu acho ele maravilhoso. Eu tenho essa espécie há quase 10 anos. Então, voltando ao nome, quero mostrar pra vocês o verdadeiro Castelinho de Fadas, que também é conhecido por Castelinho de Fadas, que é esse aqui. Essa mudinha, essas duas mudinhas que quem me deu foi meu esposo. Chegou aqui com essas duas mudinhas muito pequenininhas, muito pequenininhas mesmo. Eu coloquei ele aqui nesse vasinho. Olha só esse sapinho como é folgado, gente. Então, ele fica lindo, ele está novinha, mudinha, mas ele vai nascer várias pontinhas assim, várias mudinhas e vai enchendo ele, vai deixar ele lindo. Então, esse aqui é o Seros Tetragonos, mas também é conhecido por Castelinho de Fada. Esse é o verdadeiro Castelinho de Fada. Que quando eu falei no meu vídeo que esse aqui era Castelinho de Fada, a moça do canal, a Simone Félix, ela me ajudou falando que não era. Aí, comecei a pesquisar, comecei a buscar mais sobre ele, entrando em vários sites, em várias páginas. Descobri que ele não é o Castelinho de Fada. Simone Félix está certíssimo mesmo. Então, é esse aqui. O verdadeiro Castelinho de Fada. Gente, olha lá no fundo. O meu pé de vinca, que também é conhecido por Boa Noite, da Flor Branca. Lindo, enorme, lindo, lindo. Eu estou aqui no finalzinho do quintal pra ver se evita um pouco o barulho, né? Porque, gente, eu nunca vi uma rua tão barulhenta como essa minha. É incrível. Como é uma rua muito tranquila, é um lugar muito sossegado, muito tranquilo, a mãe deixa as crianças brincar na rua. Então, é criança o dia todo brincando na rua, gente. E também quero citar um outro canal que eu gosto muito, que é da Nádia Macedo. Ela é uma pessoa maravilhosa, muito gente boa. E peço que vocês dêem uma passadinha lá, visitem o canal dela. Ela tem plantas lindas, ela mostra sempre o jardim dela. Eu acho muito bacana. O assunto sendo plantas, eu acho divino. Gosto muito mesmo, muito. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que agora eu terei a minha própria dúvida sobre o castelinho de fadas. E quis passar isso pra vocês. Pra que vocês também, desde já, já fiquem sabendo o verdadeiro nome de cada um deles. Tá ok? Um grande beijo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.